Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrelle Perfume. Eu sou Henrique Perrella e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões sobre o Malbec 20 do Boticário. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu no canal, está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos conteúdos. E se você gostar desse vídeo ou de outros vídeos do canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Os engajamentos são sempre muito importantes para o crescimento do canal. Eu leio e curto todos os comentários e sempre que eu posso eu volto e saio comentando de volta para vocês. Então vocês podem ter certeza que eu vou ler os comentários e também se vocês escreverem bobagem eu vou apagar. Isso eu acho que é muito claro, mas de maneira geral eu mantenho quase tudo que é escrito aqui. Bora falar desse perfume que certamente, além de ser uma celebração de um dos pilares da perfumaria masculina, é um perfume que vai ser polêmico, já tem algum nível de polêmica a respeito dele, principalmente pela faixa de preço na qual ele foi lançado. O Malbec 20, ele existe para celebrar os 20 anos de sucesso de uma das marcas de perfumaria masculina mais vendidas no Brasil, que é o Malbec. E é interessante porque já faz tanto tempo que o Malbec está na nossa cultura, que é até estranho pensar que quando ele foi lançado há 20 anos atrás, ele foi um perfume masculino arriscado, que não era a primeira opção do Boticário quando ela fez os testes com o consumidor, mas que ainda assim a marca resolveu arriscar e se tornou um dos grandes sucessos do Boticário. É um dos momentos talvez mais inovadores do Boticário também, e é o tipo de inovação que infelizmente não se vê mais tanto. O Boticário mesmo nessa época chegou a fazer tanto o Malbec como o Lili, que foram coisas diferentes dentro do mercado de perfumaria brasileira, e às vezes eu sinto um pouco de falta disso, ainda que em termos de inovação e riscos, o Boticário tem corrido muito mais do que a natura, e feito sempre coisas no mínimo interessantes em diversas faixas de preço. Mas basicamente, este Malbec aqui celebra os 20 anos de sucesso, e ele é feito para ser uma edição especial, e que por conta disso também não tem um preço muito barato. Ela custa R$ 500,00, e isso eu já vi nos comentários na internet, que é algo que incomodou as pessoas, e tem gente até comentando como que pode um perfume masculino nacional, que custa tão caro assim, num país que as pessoas ganham o valor de salário mínimo, enfim, é sempre esse tipo de comentário, e faz parte, eu acho que, do nosso cenário. A gente sempre olha para um produto feito dentro do Brasil, e não acredita que ele possa ter um valor agregado alto, e custar caro. E em relação a isso, eu digo até que eu me sinto de certa maneira dividido, porque para mim, até um certo ponto, ele vale o preço que custa, até porque, se for parar para pensar, em termos de preço versus inflação, o preço deste Malbec 20, se você volta antes da pandemia, a 2018, 2019, ele seria mais ou menos equivalente ao preço que o Malbec Signature foi lançado, que na época também, o pessoal teve um ataque de xilique por conta do preço, e hoje está aí, vendendo bem, e ninguém mais xilicando por conta disso. Então, de certa maneira, a marca está fazendo um teste, eu vejo isso, além de uma celebração, isso aqui é uma espécie de teste também, de elasticidade, de até onde o público aceita pagar para um perfume nacional. Não é um teste, digamos, que esteja fora de outros que o Boticário fez, porque ele já tem coleções que custam entre R$ 400 a R$ 500, e que vendem, e venderam bem. Então, de certa maneira, eu não vejo isso como algo tão absurdo assim. Eu acho que se fosse R$ 1.000, talvez, seria muito caro. Mas uma coisa que eu não entendi o porquê, eles fizeram um desodorante colônia a R$ 500. Poderia ter muito bem sido uma eau de parfum, ou até mesmo um parfum. Teria sido muito interessante ter um parfum masculino nacional para uma das marcas mais celebradas da perfumaria masculina. E essa questão só do desodorante colônia, para mim, que é algo que me deixou com uma sensação esquisita, sabe? Porque a nomenclatura desodorante colônia, ela é muito utilizada quando uma marca, ela quer trazer um produto de valor acessível no mercado, porque usando essa nomenclatura e colocando ingredientes que dêem ao perfume essa característica de desodorante, de proteção contra o suor, contra os fungos e tudo mais, bactérias, você consegue ter o desconto de tributação e fazer com que o produto chegue a um valor melhor ao mercado. Mas se você está cobrando R$ 500, não me faz muito sentido isso de trazer uma desodorante colônia, sabe? Isso é uma coisa que eu não entendi o porquê que eles fizeram isso, ainda mais considerando que eles já têm uma Eau de Parfum na linha e considerando como o brasileiro muitas vezes vê o desodorante colônia como algo inferior, porque muitos desodorantes colônia realmente não são concentrados e não têm o mesmo nível de qualidade de um perfume importado. Mas também se a gente vai por esse caminho tem muito perfume importado de R$ 500 ou mais que tem fixação e performance de desodorante colônia. Então isso pode muito bem ir para os dois lados. Uma outra coisa que eu entendo que o objetivo foi fazer uma celebração de exclusividade, mas ao mesmo tempo eu não acho que realmente agrega o suficiente é essa colaboração com o estúdio italiano Pininfarina que se tornou muito famoso por colaborar muitos anos com a Ferrari. Mas a ideia é que esta embalagem aqui que é feita para evocar a nobreza de uma garrafa cilíndrica de vinho foi elaborada por um famoso estúdio italiano de design. E o que eu me pergunto é o seguinte, você realmente precisa de um estúdio italiano luxuoso cara para fazer uma garrafa cilíndrica com um toque dourado e uma textura assim. Eu confesso que nesse ponto para mim isso aqui parece mais sabe a inclusão de um nome para trazer um aspecto mais luxuoso e que justifique o preço deste perfume. Mas eu particularmente não vejo como que a Pininfarina realmente agrega com o que é feito com essa embalagem aqui. ela é muito bonita com certeza ela condiz com o status de um perfume exclusivo de colecionador inclusive tem a numeração de colecionador aqui em cima para você saber qual que é o seu considerando que essa farmácia é ilimitada mas ainda assim eu não vejo muita contribuição eu não sei se o frasco tem alguma coisa a ver com a Pininfarina também se tiver aí eu conseguiria ver a contribuição mas é o mesmo frasco que já está no Malbec Icon que eu pretendo fazer uma avaliação em breve também mas o frasco em si é realmente mais bonito eu acho que é um dos frascos mais atraentes que a linha Malbec já teve um design muito gostoso de sentir na mão uma curvatura muito elegante a tampa também eu gostei bastante dessa tampa atrangular mas de maneira geral assim por um ponto como edição limitada e como um perfume exclusivo eu acho que vale a pena isso é a minha opinião subjetiva e para quem diz que quem é que coleciona perfume nacional acho que vocês precisam ter um pouco mais de mente aberta e deixar de ser preconceituoso porque tem muita gente que coleciona e a perfumaria nacional é boa também mas eu particularmente esperava algumas coisas a mais que realmente fizessem jus ao preço que é cobrado eu não estou entrando tão a fundo no perfume em si porque eu vou fazer uma semana Malbec e eu pretendo falar dele assim que eu fizer essa semana que vai ser daqui uma semana mais ou menos mas eu já queria trazer as minhas primeiras impressões para vocês do perfume em si e para esse caso eu resolvi primeiramente entrar nesse aspecto mais subjetivo do perfume em relação ao aroma em si eu vejo ele como uma versão mais refinada do Malbec não é um perfume pelo menos essa primeira impressão que eu tive intenso encorpado mas é um perfume que deixa o aroma no ar e que tem uma certa persistência tanto que quando a minha mãe pegou para ver a embalagem e abriu eu tinha borrifado dentro da embalagem e ela imediatamente me falou nossa que perfume forte e eu sempre uso ela como um parâmetro para mim porque ela percebe aromas no ar de uma maneira muito mais intensa então eu já percebi por isso que esse é um daqueles Malbecs que provavelmente vai deixar um rastro mais forte no ar do que quem sente mas na na fita em si o que eu percebo de maneira geral é que tem aqui um perfume que traz esta ideia do aroma amadeirado e com toques alcoólicos e de vinho do Malbec mas para um caminho um pouco mais sofisticado sabe ainda que tem notas aqui que são mais orientais exóticas como a safrão lentisque galba no tabaco e o wood de maneira geral me parece que está tudo muito bem encaixado aqui pontuado você não tem um perfume que vai para um caminho ambarado caricato oriental sabe ele me traz uma a questão sofisticada sabe de um Malbec que envelheceu de uma maneira que trouxe sofisticação e maturidade para ele então eu vejo como um perfume sofisticado essa é a primeira impressão que eu tenho tem um certo aspecto de couro aqui talvez por conta do açafrão eu sinto esse resinoso no perfume porém de uma maneira mais distante e pelas pimentas que tem e as especiarias que tem na pirâmide olfativa dele eu estou curioso para ver como isso vai se comportar na pele ver se de fato o aroma vai ficar de uma maneira bem mais resinosa e apimentada mas nessa primeira impressão ele realmente me parece um Malbec mais premium com materiais mais exóticos porém muito bem encaixados eu borrifei um pouco dele aqui dentro e a impressão que eu tenho da base dele é que o aroma de tabaco é bem mais evidente nem tanto o Owood mas para mim parece que mais o tabaco e o patchouli como se fosse uma espécie de amadeirado com aquele aroma mais seco e esfumaçado do tabaco e eu confesso que uma das coisas que eu não senti muito clara nesse perfume foi o defumado que eles colocam no conceito eu sinto inclusive esse defumado um pouco mais claro no Icon do que no Malbec 20 mas vamos ver como ele se comporta na pele numa primeira impressão me parece um perfume bem sofisticado muito bem equilibrado entre os diferentes aspectos que me parece trazer o DNA do Malbec de uma maneira mais premium e esse premium talvez nem todos vão gostar porque isso faz com que ele seja um pouco mais sutil nas notas um pouco mais harmônico entre os diferentes aspectos e não seja tão imediatamente reconhecível e tão intenso em algumas facetas como o Malbec é mas eu vou precisar testar melhor na pele ver fixação projeção mas num primeiro momento me pareceu um perfume mais sofisticado um pouco mais suave entre as diferentes facetas dele mas porém muito bem elaborado sabe é uma celebração de 20 anos bem feita tô curioso pra ver se por acaso uma edição mais acessível vai ser colocada no portfólio eu não sei eu não acredito que vá mas é tudo uma questão do quanto isso vai vender se vender bem provavelmente fica se não vai virar uma edição mais rara e quem acha que 500 reais hoje nesse perfume é caro pode ter certeza que se virar raro pra quem realmente coleciona isso aqui vai dobrar de preço tranquilamente ou até mais mas de maneira geral um produto muito bem entregue acho que vale o preço sim mas alguns detalhes pra mim poderiam ser melhor aproveitados e principalmente a questão da concentração eu acho que faria toda a diferença pra mexer um pouco mais com a primeira impressão que o público vai ter desta criação espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal em breve eu trago pra vocês uma semana de avaliações Malbec e desejo a todos vocês um excelente dia e um grande abraço se cuidem tchau tchau